Hoje vamos falar sobre uma questão de direito processual civil sobre o tema processo de conhecimento. Vamos ao enunciado. Nas ações de procedimento ordinário é possível acumulação de pedidos por parte do autor em sua inicial. Diante dessa informação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, escolhendo o juiz conhecer pela ordem que julgar mais adequada. Alternativa B. É permitida a acumulação num único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Alternativa C. A admissibilidade da acumulação dos pedidos não importa que tenha competência para conhecer deles o mesmo juízo. Alternativa D. Os pedidos cumulados não necessitam ser compatíveis entre si, contudo, devem estar adequados ao mesmo procedimento. Alternativa E. A acumulação dependerá de anuência do réu, que pode ser tácita ou explicitamente impugnada na contestação. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa correta é a B nos termos do artigo 292 do CPC. Vamos lá. O juiz não pode escolher a ordem que julga mais adequada, mas obedecer aquela escolhida pelo autor. Assim, se acolher um pedido implica necessariamente em rejeitar o anterior, caso haja, e vedar que acolha o sucessor, caso também haja. Todas as decisões devem ser motivadas. Ademais, a competência importa para a formulação. Sendo que, se houver questões diversas, que o mesmo juiz não puder ser competente, exemplo, questões cíveis e penais, penais e trabalhistas, etc., devem ser propostas ações diferentes, cada uma diante do juízo competente para aquele pedido. A D erra, porque os pedidos precisam sim ser compatíveis entre si, porque decorrem da mesma causa de pedir. Por fim, a alternativa E está errada, porque o réu não precisa anuir com os pedidos formulados contra ele pelo autor. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!